E aí pessoal, como vão? Bom, alguns de vocês, têm me perguntado nos comentários como liberar os times nas máquinas, é uma coisa bem simples e fácil. Primeiro, devemos ir até o mapa da Raimão, e entrar naquela parte da escola, onde tem os quartos, refeitório e essas coisas. Lembrando que para liberar os times a partir da Inglaterra, será necessário ter zerado o jogo. Depois de entrar nesse prédio, fale com Hiraí Shinzo. Essa é a rota do Shinzo, e para liberar os times, basta vencê-los aqui. Assim que você vencer o time que quer, ele aparecerá imediatamente na máquina, e você poderá recrutar os seus jogadores. Bem fácil. Não é?